Em menos de duas horas de apuração, Campina Grande já conhecia o novo prefeito. Vamos aos estúdios da TV Paraíba. Bom dia, Manuela Soares. Bom dia, Beth. 266 mil eleitores foram às urnas. Penesiano Vital do Rego, do PMDB, foi reeleito com 51,52% dos votos, numa eleição acirrada, do início ao fim. Ele teve 116.222 votos, quase 7 mil a mais do que Rômulo Gouveia, do PSDB. O primeiro disquete de urna eletrônica chegou às 5h20 da tarde. Dez minutos depois, era grande o movimento na Central de Núcleo de Apoio Técnico e Treinamento de Urnas Eletrônicas, o NAT. Os disquetes eram retirados dos envelopes e inseridos nos computadores. Quinze técnicos de informática da Justiça Eleitoral foram responsáveis pela totalização. No Fórum Eleitoral de Campina Grande, eleitores acompanhavam as parciais da votação. A totalização dos votos aconteceu em menos de duas horas. Por volta das 6h45 da noite, o resultado final das eleições de Campina Grande é divulgado. E o candidato veneziano Vital do Rego é reeleito com 51,52% dos votos válidos. Aqui está o Company, Recently! Se inscreva-se! E aí